O bailarino número um, Puto Fobado, Colo da Tremura. É um prazer estar aqui. Comecei bem, logo que entrei, minha mamãe está a passar para a vassoura. Mãe grande, seja bem-vinda à nossa casa. Não, a Sofia é do uís, talvez seja uma oferta. Sofia é a única dama do uís que quer natural da Mayanga. Isso não é piada, é minha vizinha, crescemos juntos. Ela cresceu na Mactalha, né? Na Mactalha, ela cresceu lá. Aqui, tua peça, porra, você está ostentando a tomar aqui, ah. Essa merda é novo. É novo, né? Não. Porra, não está fazendo nada para essa merda. Vamos lá, não é assim, por quê? Ei, porra, quando você tem tua casola, pega o mambo. Não, mas eu estou gostando, porque está engenheiro. Sei que se formou com... Fez engenharia em formato, mas percebeu ele, HP. Está desfocado. Mas é um prazer estar aqui com a Sofia, uma pessoa um pouco tóxica também. Apresentou um programa que eu não gostava, que é a Covid. Você viu aquele programa bem podre? Que aí, desanobora, te lembrava que o mundo está mal, o país está mal. Eu não gostava daquele programa porque desanobora, mano. Você ficava com sintomas de uma pessoa que tem Covid, sabe, né? Sofia desanobora, um especialista. Oi, vamos abordar a diabetes em paciente com Covid. Você só vê a Sofia lá, não está entendendo nada. Só está mesmo a fazer verbo encher. Então, o paciente com diabetes tem o quê? O doutor Avelha, tem tosse. Ok, tosse. Mas gosto, mas gosto. Sofia é uma dama que faz muita coisa. Estava a prestar atenção no teu CV. O Ladilson já falou aqui, apresentadora, atriz, produtora, criadora. Eu, quando vi essa parte do criadora, pensei no Ken West, Rihanna, Kedwane. E depois pensei, não, criadora, às vezes, no contexto de criar os sobrinhos. Ela está a criar os sobrinhos. Para vocês não sabem, está a criar os sobrinhos. E não sei se vocês já repararam. Normalmente, a mulher, quando não tem filho, como é que eu dei conta que a Sofia não tem filho? Porque o objetivo dela é o quê? É ajudar a sociedade para informar o mundo num lugar melhor. Sabe o que é a dica da pessoa que não tem filho, né? Quem não tem filho, sabe? Essa é a dica dele. Ou, então, criar um projeto relacionado, ligado, ligado à criança. E ela tem um projeto, tem um projeto que o foco dela é ter uma escola de teatro infantil. E nessa escola vai estar lá todos os ex-dela. Vai estar lá, xe, ela foi à toa. Vai falar todos os ex-dela, vou ser infantil, e também. Vão estar lá. Mas essa cena de criticar, em Angola não é fixe criticar. A Sofia, quando criticou a novela Mainga, eu queria lhe falar mal, mas fui assistir. Mano, aquele mambo não é gato, né? Falar gato, gato fica chateado. Aquele mambo... Aquela novela... É um bom programa para te deixar irritado. Você fica assim, não, o TPM já devia se pagar. Eu fui assistir uma novela que o tema, em volta, é sobre feitiço, mas Chá Gleibuane é o ator principal. Está mal, está mal. Mas, Sofia, é o seguinte, eu ouvi a novela, percebi, é a mesma inveja. Você, quando... Você fica reclamando, pois é cena, aqui estão em cinema, ali, é a mesma inveja. Se você estivesse lá, ia passar no barulho. Aquela novela também, num país desenvolvido, aquilo é só o que é, ué? É teatro que gravaram mais de 40 minutos. Sabe, né? Já assistiram a uma inga? Aí, veja, estou a falar uma coisa que vocês não... Vou e recomendo, não assistam. Eu assisti, Ladilson estava comigo, Ladilson, ressaca-lhe passou, falou... Falou com ela, está demais, está demais. E a Sofia é uma pessoa que tem foco, por enquanto não... É uma feminista também. Oi, é feminista. É feminista. Está bem empoderada. Não é empoderada, não sabem disso. Só que é uma empoderada diferente, não faz foto, não. Enfrenta o espelho, não publica a comer cena, não sei, pá. É uma empoderada dos cremes, está vendo, né? Porque nós conhecemos as verdadeiras empoderadas. E o Ladilson falou, Sofia, é boa dama. Só que eu não gosto da dama que argumenta. Ladilson, é boa. Mas vai argumentar como? Não, ela mostra a ideia, depois que argumenta. Eu gosto da dama, a dama falou, qual é a ideia? É só você. Ladilson, é muito boa, Ladilson. E quando ele convidou a Sofia, eu lhe perguntei, você tem um queque essa dama? Ele falou, não sei, mano. Eu só convidei, ela aceitou. Depois falou, acho que mesmo no meu dia a dia, a Sofia me cruza. Falei, não, estás a ser honesto. Não tem como, não te cruza. Mas, epa, mas estamos aqui. Podemos considerar Sofia. Sofia parece que é minha prima, né? Tem uma intimidade, né? Até a buco. Até a buco. Eu queria lhe chamar irmã buco. Antes de ontem, ele faz. Sofia, parece que temos intimidade. Irmã buco. E eu acho que Sofia também poderia ser sincera e verdadeira na TPA. Chegar naquele teu colega que aumenta o volume, ele fala, mano, sem trabalho. Do mesmo jeito que você falou, que o Maingan está bom. Mas aquele colega é quem mesmo? Um dia eu fui na TPA, estava a minha janela aberta, eu falei, vou fazer uma piada sobre o indivíduo que aumenta o volume. Só vi um IDHG, ué, não gostava, mas é isso. É um mambo sério. Não tem pra ninguém falar desse mambo. A Sofia sabe disso. Mas vamos lá, isso. Tudo que é público não funciona bem, não funciona bem. Mas temos aqui. Eu soube de uma coisa que me deixou um pouco triste, mas o impacto me deixou contente. O jovem Joaquim, que vai entrar depois. O pai dele é o presidente da Casa Serre. Tá vendo? Eu também fiquei assim. Eu não sei porquê, mas quando soube dessa informação, me batou. O pai dele foi deputado dez anos na Assembleia. Dez anos. Esse Itália repara debaixo de cima. E buchê, o pai foi deputado dez anos. Mas a parte do pai dele não vive com a mãe dele. E a pai dele tem visão. Se eu fosse pai dele, é o deputado. Esse é o meu filho. Esqueci isso. Não, mas tem de problema. Vou chamar o Joaquim, vem aqui. Aplausos para o Joaquim. Obrigado. Oh, boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Sofia. Chamo-me Joaquim Fernandes. Sou bacongo. O que está faltando na tua vida? Atriz, apresentadora, empreendedora, solteira. Prazer é lhe a felicidade. Porra. Que porra é essa? Sofia, buco. Desculpa, tem algum grau de parentesco com a Joana? A Pernambuco. Eu não sei. Talvez tem. Por que, pá? Mulher, o que é que está lhe fazendo ela ficar solteira? Porque mulher, quando já tem suas próprias raças, ela é arrogante. Mulher, quando já tem próprio salário, tem carro há mais de dez anos, é arrogante. Assim vai lá um cola que não fala facultativo em condições. Ladilson também não faz o tipo da Joana, da Sofia. Por quê? Ladilson, a Sofia vai dar conselho. Ladilson gosta muito que lhe dá sopa. Ladilson gosta muito que se lhe pergunta a moça, o que é que querida falar do Izeca. Não é Sofia que ela fala? Eu quero terminar minha escola de criança. É a escola de criança, Sofia. Nós não gostamos disso, Sofia. E a Sofia tem um bom corpo para ir viver em Viana. Imagina a Sofia em Viana. Vocês estão vendo, apresentaram com o Iri já com dois pacotinhos. Olha, eu sou a Sofia Bucco. Ah, não. Por que que é cheio? Sofia Bucco vai vender o carro, vai perder o carro no Toto Loto, na Casa de Batota, jogar a carta. Vamos ver a Sofia ali roçar. Ainda tem para ali roçar. Moça, encosta aí. Vamos ver a Sofia Bucco. Já não é mais Sofia, agora é Sofia Bucco.